O que é o asfaltamento? Ele tem problema. Como é que está essa questão? Como é que está essa programação? Nós, foi 14 ruas que foi solicitada em Itajubá e a gente já fez algumas ruas e agora vamos entrar na parte do mercado. Essa semana mesmo a empresa retornou, por motivos que a gente não sabia ainda, a empresa retornou e vai fazer mais três ruas. O que vai acontecer? Nós, nessa etapa agora, a gente vai fazer tudo que liga em volta do mercado. Todas as ruas que ligam em volta do mercado serão asfaltadas. São Vicente de Paula e as ruas adjacentes ao mercado. E na segunda etapa agora, já vai ser licitada também, a rua que sai da ponte do Sandu e é ligada ao mercado também. Então, essa parte ali do centro vai ser toda asfaltada, com asfalto usinado a quente. Mas essa segunda parte... Essa vai ser licitada. A primeira parte, a gente vai dar continuidade semana que vem. Ok. Ela deu uma parada, a gente já fizemos ao Lílopes, já fizemos outras ruas do centro, foi feito o Sambodo. Então, agora a gente vai partir para o lado do mercado. O Cleiton, esse tipo de obra, ela, de fato, ela causa alguns transtornos na cidade. Como é que a Prefeitura vai resolver essa situação no que diz respeito ao aviso? Olha, a rua tal vai estar cancelada, vai estar obstruída. Existe esse planejamento? Sim, sim, a gente trabalha em conjunto, inclusive com as demais secretarias, inclusive o Departamento de Trânsito, no sentido de informar a população a respeito de alguma obstrução de algumas vias, no sentido de fazer com que a população de antemão saiba qual rua será afetada. É importante porque, obviamente, muitas pessoas reclamam quando alguma obra é feita e não tem o devido aviso e a gente está ciente disso. A Secretaria de Comunicação tem feito esse trabalho junto com a Secretaria, no sentido de informar. Então, a gente vai trabalhar continuamente junto com o Departamento de Trânsito e, obviamente, com a Secretaria de Obras. O Teixeirinha tem dado muita, municiado muito de informação para a Secretaria de Comunicação, tanto que a parte de Obras na Teixeirinha tem sido a alavanca de informações à Prefeitura, no sentido das frentes de trabalho que têm sido feitas. E, nesse sentido, por causa do asfaltamento e da recuperação de algumas ruas através desse asfaltamento e a recuperação, a transformação do trânsito de alguns locais, é importante, pode ter certeza que a comunicação vai estar atenta a informar a população nesse sentido. Pois é, e a gente aqui gostaria de que o Conexão Itajubá Panorama recebesse essas informações para transmitir ao público, uma vez que, pela abrangência da rádio que ultrapassa as fronteiras de Itajubá, é importante porque muita gente vem de fora para circular na cidade. O secretário sabe disso, tem mais de 12 mil veículos de fora da cidade que circulam aqui dentro e essas pessoas têm que estar informadas sobre o que vai acontecer aqui, porque senão vira o caos, né? Não, sem dúvida. E o rádio em Itajubá é fundamental. O nosso grande parceiro de informação ainda é o rádio. Temos os nossos veículos oficiais, o nosso site, temos o nosso Facebook, que funciona muito bem. Hoje a informação em tempo real, via internet, ela é fundamental, mas não podemos abrir mão da qualidade e da rapidez que o rádio oferece. Secretário, você colocou que vai ter uma segunda licitação. A partir dessa licitação, e a partir da segunda licitação, existe um prazo para que a obra seja realizada. Ou seja, essa segunda parte, ela deve se encerrar em mais ou menos quanto tempo? Você tem uma perspectiva? Eu acredito que seja antes do período chuvoso, porque com essas mudanças, essas mudanças que a gente vai ter aqui no centro, que o Luiz Carlos até já explanou para você aqui, a gente tem que fazer esse asfalto primeiro para dar um escoamento melhor no trânsito. E a questão de, foi muito bom você falar isso, que a gente vai divulgar o dia, apesar de ser rápido, uma rua é asfaltada num dia. Então, a preparação está sendo feita antes do pavimento, para quando vir o asfalto é só a execução de um dia. Mas, com certeza, a gente vai passar essa informação para a rádio. Ok, então vamos estar aguardando, vamos estar monitorando, né, Cleiton? Sem dúvida.